Olá, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Se tem certeza que sim! E hoje aí, vamos para mais uma aula de artes, né? E aí, começando com trilha sonora. Já ouviram essa trilha sonora que a Tia soltou aqui um trechinho? Tenho certeza que vocês já ouviram e conhecem, né? Mas a Tia não vai revelar agora não, que eu vou mostrar ela por completo, tá? Então, a trilha sonora é muito importante, né? Aí no cinema, desde aí os filmes, né? Há desenhos animados, né? Ela é muito importante. Faz dar vida, né? Ao filme, aquela devida cena, né? Também a sonoplastia, né? Tem lá, vai abrir lá uma determinada caixa, vai abrir algo e faz aquele som, né? Faz com que o público ali, né? Esteja cada vez mais concentrado, né? Ali no filme, no filme, no desenho, né? Então, é muito importante. Quem aí não fica na mente devido à trilha de algum filme, né? Vê lá aquele toque e já lembra logo do filme. Entra, ou a música, né? Essa música eu ouvi naquele filme. Essa música eu ouvi lá no desenho. Então, realmente é muito marcante e dá vida, né? Então, vamos ver junto com a Tia aí essa trilha sonora que a Tia soltou um pouquinho. Vamos lá? Tenho certeza que vocês já sabem. Se não recordar, vai recordar agora. Vamos lá? A Tia vai mostrar pra vocês. 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 E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém este rio a floreir. E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém este rio a floreir. E o sol agirá sobre o azul deste céu, nos mantém este rio a floreir. Então a Tia vai deixar aqui uma tarefa bem legal, para que vocês pesquisem, de algum filme que chama a atenção de vocês, quem foi que fez aquela trilha sonora, se já existia antes aquela música, aquele som instrumental, para aquela devida trilha sonora, ou ela foi feita exclusivamente para aquele filme? Tem muitas que aconteceram dessa forma, né? Depois a Tia vai estar trazendo também aqui. Mas eu quero que você, quero saber qual a sua, certo? A que chamou a atenção. Então pesquisa, pesquisa quem foi que fez essa trilha sonora, tá? E se ela já existia, ou se ela foi feita para aquele filme exclusivo ali, certo? Então a Tia vai ficar aguardando o envio dessa pesquisa, tá? Então a nossa aula de artes de hoje fica por aqui, tá, galerinha? E até a nossa próxima aula. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.